Eu estou fazendo esse vídeo agora, no sábado à noite, dia 25 de abril de 2020. Antes de eu tocar no assunto que eu quero tocar, esse vídeo é um vídeo rápido, tá? Eu quero tocar num assunto que é sobre o Moro, sobre o Bolsonaro, mas antes, eu queria conversar duas coisinhas com vocês. A primeira delas é a respeito do agrado ao público, o agrado a vocês. Vejam, as pessoas que se inscrevem aqui no canal e querem ficar no canal, elas devem ficar sabendo que o canal é de uma esquerda reflexiva. O que significa isso? Significa que nós não nos importamos com partidos e candidatos, nós nos importamos em, ao ter uma posição de esquerda, sempre estar numa ótica crítica de todas as esquerdas, da direita, mas também a respeito de nós mesmos. Por isso que a gente vai sempre tentando aperfeiçoar. Por isso que a gente faz um cheque interativo, porque é na interação que eu melhoro e vocês melhoram. E não vai pensar você que quando eu me indisponho com você, eu não melhoro, a gente melhora exatamente na hora que a gente confronta. Este é um dado. Acho que o outro dado que eu gostaria de colocar é a incapacidade nossa de agradar a todos. Então tem gente que reclama porque o fundo é assim, o fundo é assado, tem outros que reclamam porque a voz está assim, não está assada, a iluminação, outros chegam a reclamar até um pouco mais de conteúdo. Fala, Paulo, por que você não faz uma exposição mais filosófica? E o outro fala justamente o contrário. Paulo, você fez uma exposição muito filosófica, não entendi nada, você devia ser mais simples. Então, vejam só, para poder atingir o maior número de pessoas, você tem que fazer o quê? Você tem que ir qualificando o seu trabalho e vendo qual é o agrado. O que as pessoas querem de um professor e de um filósofo? Na maioria das vezes, as pessoas querem de um filósofo, uma filosofia que as ajude a pensar o real, o cotidiano. Por todas as enquetes que eu fiz, é isso. Na maioria das vezes, elas querem um professor de filosofia que permita com que elas errem menos. No geral, em todas as enquetes que eu fiz, é isso. Então, veja como é uma tarefa dura. Por quê? Porque, primeiro, você tem que modular o seu discurso para dar instrumentos de filosofia para quem não é filósofo e para quem, às vezes, nunca ouviu falar em filosofia. Então, esse é um detalhe difícil de fazer, mas que eu tenho me esforçado em fazer. Segundo, você tem que chegar no âmbito do cotidiano e dos problemas reais, porque não adianta nada você dar os instrumentos e você mesmo não tentar usá-los. E é, na maioria das vezes, eu uso. Às vezes, eu cito os instrumentos. Às vezes, eu vou direto, já abordando os problemas e as pessoas vão se acostumando que aquele é o instrumento. Elas podem não saber a origem filosófica dos instrumentos, mas elas logo percebem que se trata de um exame diferente dos outros youtubers, diferente do que elas encontram por aí e elas percebem que tem uma formação por trás disso daí. Agora, a parte mais difícil, gente, é você ter a responsabilidade de apontar erros. Por quê? Porque a internet é um lugar de fanatismo e as pessoas não gostam que você aponte erro nos ídolos delas. Mas eu aprendi, de maneira muito dura, que você não pode deixar de fazer isso. Qual a maneira dura? Eu vou contar a história para vocês. Na universidade, sempre quando alguém vinha com o papo de Olavo de Carvalho, que, aliás, nunca chegava nem na universidade, agora, mais recente que chegou, eu dizia para as pessoas, olha, esse cara aí, ele se movimenta segundo um anti-intelectualismo que está pegando no mundo. e as pessoas falavam, ah, Paulo, para com isso, aí é só tonteira. Eu sei que é só tonteira. É terraplanismo, é cabeça de vento, é direita tosca, é só a idiotice que esse cara fala. Porém, quem que disse para vocês que não tem brasileiro idiota? Mas, não me deram ouvidos. Teve gente até que brigou comigo. Falei, Paulo, é, mas se você continuar falando aí do Olavo de vez em quando, eu já não vou mais ter nada com você, porque aí, seu nome fica ligado a esta merda. Falei, cara, nós estamos no mundo, e o mundo tem merda. Mas, eu falei sozinho, e o resultado foi que a academia só percebeu que ela tinha que mostrar que esse cara não é nada muito tarde. Então, agora, todas as vezes, gente, que eu tenho dúvidas se eu vou ou não apontar os erros de uma pessoa, eu decido pensando nisso que eu vivi. Então, outro dia eu falei aí de um rapaz que é um merdinha, é um merdinha. Veio alguns namorados dele aqui, você está com inveja. Gente, eu não tenho inveja de quem erra, eu só tenho inveja de quem acerta. Mas, eu tenho a responsabilidade de apontar o erro daquelas pessoas que estão reproduzindo erros para a juventude, porque mais tarde, isso tem consequência. Quem é professor sabe disso. Quem é professor se lembra do dia que ele perdoou o erro e depois ele viu esse erro lá na frente, sendo cometido numa situação grave. Do médico, do advogado, do engenheiro. O advogado que defendeu errado, deixou o sujeito ir preso. O engenheiro que deixou a ponte cair. O médico que operou errado e causou a morte. O psicólogo que orientou um aluno, orientou um paciente, esse paciente ficou pior do que ele estava. O pedreiro que não fez aparelho direito e ela caiu. até mesmo, gente, aquela balconista que não consegue atender e vender o produto porque não sabe falar direito. Todas essas pessoas estiveram em escola e o erro delas é um erro que poderia ter sido corrigido lá na escola e algum professor passou a mão na cabeça. pensa, ah, tadinho. Eu não passo mão na cabeça de youtuber nenhum. Nenhum. A garotada que está aí, se não é, se é entretenimento, se é baboseira, a gente deixa para lá. Mas, se quiser participar em coisa séria, ah, meu amigo, eu não vou ficar com medo de dislike ou like, eu vou lá e aponto eu quando a pessoa erra. Para não acontecer mais tarde, o que já aconteceu nesse país é que você tem que acordar tardiamente para o anti-intelectualismo, para a estupidez, para a burrice. E você vê que aqui eu todo dia trago um conceito novo para você crescer. E é isso que a gente faz. Aprenda, gente. Aprenda isso. E entenda esse filósofo aqui. Então, não, não quer escutar crítica, não venha aqui. Não venha, não venha. Agora, quer crescer sabendo fazer críticas, venha. E outra coisa, gente, eu sempre dou nome aos bois. Tá? Agora, vamos ao assunto que está me preocupando hoje. embora o que está realmente me preocupando todos os dias não é isso, mas sim a pandemia e como a gente enfrenta ela. Mas esse assunto paralelo tem a ver hoje com uma conversa esquisita do tipo assim. Bozo, todos nós sabemos, está envolvido em ENF Alcatruas e hoje o The Intercept confirmou uma tese, uma tese não, uma uma coisa que eu já sabia, mas eu não tinha os detalhes, que é a relação do Flávio Bolsonaro com as milícias a partir de construção ilícita nos lugares do Rio de Janeiro. Bem, aí começou a aparecer gente que acha que o Moro é herói porque ele saiu do governo Bolsonaro e o Bolsonaro está envolvido com esses crimes, inclusive o filho do Bolsonaro. Gente, esses crimes são anteriores ao Bolsonaro estar na presidência, ele apenas continuou fazendo e a família continuou envolvido com a milícia. Quando o Moro entrou no governo ele já sabia disso, ele foi avisado, inclusive por vídeos. Então, ele quis participar disso. Segundo, ele ficou no governo e ele não investigou a família Moro. é mentira que ele investigou. Ele ficou quieto para ganhar um cargo no Supremo e ele só desistiu quando ele descobriu que o Bolsonaro não vai por outro que não um evangélico. Terceiro, o Moro prevaricou porque ele viu tudo isso e não fez nada. Você pode falar assim, ah, mas ele deixou a Polícia Federal trabalhar. Nananina. mentira. Mentira grossa. Por quê? Porque a investigação da Polícia Federal que hoje veio à tona em cima do Flávio nos jornais e em cima do Carlos, do Flávio pela participação com a milícia, do Carlos com a participação na fake news. Aliás, os jornais parecem que perceberam, né, o que eu falei aqui, que tem que atacar os dois ao mesmo tempo. bem, muita gente está vendo, olha lá, olha o que o Moro estava fazendo no governo, ele ia descobrir, ele não ia descobrir nada. Ele estava compactuando com isso. Por quê? Porque a investigação que a Polícia Federal estava fazendo era, não com o Moro, mas a despeito do Moro por ordem do STF. Era uma investigação gerada no STF. foi o Supremo Tribunal Federal que passou por cima do Moro porque não confiava mais no Moro e sabia que ele era bandido e entregou para a Polícia Federal um encaminhamento das investigações. E na época, e na época, foi um questionamento geral, inclusive o Moro ajudou por baixo do pano esse questionamento geral se o STF podia criar uma investigação paralela, ou seja, se o STF podia chamar a Polícia Federal para fazer investigações. Muita gente falou, o STF ia se vingar do Bolsonaro, e o Moro foi por aí protegendo o Bolsonaro. Ele achava que as investigações tinham que vir do governo dele, da pasta dele, mas ele nunca fez. Aliás, na carta de despedida dele, ele mesmo revelou isso. Ele falou, as investigações que estão sendo feitas são do STF, não são minhas. Por que que o presidente ficou triste comigo? Ele mesmo se entregou, ele mesmo se entregou como um cara que estava prevaricando, ou seja, sabendo dos erros, não investigando e calado. E saiu, única, exclusivamente, porque ia ser mandado embora. e não saiu por conta do Maurício, o cara que foi mandado embora por ser diretor da Polícia Federal e está investigando os filhos. Não, não, ele saiu porque ele é covardão. E todas as vezes que ele vier a falar do Bolsonaro, vocês vão ver que ele vai repetir as mesmas coisas que ele já falou, porque ele não tem mais nada a dizer. Agora, se ele apresentar algum dossiê, então é a prova de que ele prevaricou mesmo porque ele deveria ter apresentado antes. A não ser que o dossiê seja o dossiê que é o da Polícia Federal agora, que está feito agora e que vai vir à luz tendo quer queira quer não porque é lá no governo no STF que está a cabeça da condução dos pedidos para a Polícia Federal investigar. E aí, agora já foi para o jornal. Então, eu quero deixar claro esse caminho, gente, para que se pare de dizer agora que nós estamos diante de um cara honesto, que é o Moro, que saiu do governo Bolsonaro. Ora, quem participou do governo Bolsonaro na cabeça não pode sair e falar pô, eu não me envolvi com nada, só de você ter ficado quieto você já se envolveu. Agora, sendo ministro da Justiça, aí, meu amigo, aí você se envolveu muito mais, até por uma razão simples. Como é que foi o, como é que foi a negociação para se ficar com este cargo? Foi uma negociação muito estranha. Um vinho para vocês. foi uma negociação muito estranha. Por quê? Porque o Moro e o Intercept revelou isso, já tinha trabalhado por baixo do pano ilegalmente contra a possibilidade do Lula estar na eleição. Então, tendo feito isto, ele não podia moralmente aceitar nenhum cargo num governo que ganhou do PT. então, ele não teve absolutamente nenhum escrúpulo de aceitar. Então, desde o começo a carreira dele já estava manchada. E depois o The Intercept apenas revelou aquilo que muita gente desconfiava. Eu posso falar. Por quê? Porque eu não sou daqueles que ataquei o Moro logo de início, não. Eu falava assim para vocês. Gente, vamos deixar a biografia dele ser escrita. Porque ela não terminou. Ela não acabou. Ele tem um papel importante ainda. Vamos esperar. Vamos ver qual narrativa ele próprio produz. E ele produziu esta que está aí hoje. A de um cara covarde, fraco, que prevaricou, que esteve ao lado do Bolsonaro e quando percebeu que o Bolsonaro não ia dar cargo para ele, saiu. Mas, não foi por conta do diretor da Polícia Federal. porque o diretor da Polícia Federal estava investigando a despeito dele. Ele não queria a investigação. Tanto é que a investigação veio por parte do STF e não dele que deveria ter a hombridade de ter aberto a investigação contra o Flávio e contra o Carlos. E ele não fez. Então, chega, gente. Chega de Bozo, chega de Moro. Porque as pessoas estão morrendo, nós estamos em pandemia, o nosso Estado brasileiro está se esfacelando, a República está indo de embrulho, a nossa democracia está intacta, mas ela vai ruir porque a República é a que a sustenta e nós vamos ficar na mão de milícias, igrejas evangélicas, Bozo e o que é pior, tem gente aí endossando o Moro como sendo de oposição. Tem a dor. Está pior do que aquele site de vagabundo que começaram a entrevistar a Lomão. Então, vamos ser claros e objetivos. O nosso trabalho como população, como gente simples, como professor, advogado, eu aqui, professor, você aí como dona de casa, o nosso papel é de ampliar a nossa consciência política, é de ver mais claro os fatos, é de ter narrativas próprias, é de entender esses processos para poder conquistar o colega para uma posição de esquerda para construir um mundo melhor. Este é o objetivo. Nosso objetivo não é escolher candidatos. Agora, no momento, nós precisamos forçar a saída do Bozo, ou por impeachment, ou por interdição, ou por renúncia. Essas três opções políticas que nós temos e que nós podemos realizar. É a chamada profecia autorrealizável, ou a verdade que é verdade quando se realiza. Você sabe que o impeachment está lá, você sabe que pode conquistar os votos dos deputados a partir da pressão popular, você percebe que a imprensa está nos ouvindo, então agora é fazer volume. Como é que se faz volume? Escrevendo o blog, fazendo vídeo, conversando com colega, postando no Facebook, indo aos lugares que são necessários para falar. Ah, professor, mas nada disso eu sei fazer. Mas você sabe fazer uma coisa, qual? Trazer gente para o canal. E aí, você já fez muito. Então, olha quanta coisa você pode fazer para salvar o Brasil desse pessoal aí que está no poder? Desses dois crápulas que estão brigando por poder e tentando nos levar junto, tentando nos levar para o assunto de corrupção, quando na verdade o assunto de corrupção que interessa é pegar os dois filhos do Bolsonaro, mas o assunto que nos interessa paralelamente a esse e talvez mais é simplesmente ter uma política do Estado para a saúde, para a educação, para o salário, porque por enquanto, meu amigo, o Bozo não pagou os 600 reais para todo mundo. É isso. Daqui a pouco eu volto, dá o like, passa para frente. Saúde. Nunca essa palavra importou tanto. e não se esqueça